O que você acha? Fazer virada na intro? Você tá me ouvindo? Vamos lá! Foi! Um, dois, três, quatro! É, só que você tem que já chegar sempre, talvez sem virada, né? É mais, hein? É... É depois, né? É, assim é legal! Assim é legal! Vamos lá! Será que vai dar aquilo? Acho que dá, acho que dá! É...